Antes da formação, eu tinha um pouco de dificuldade em lidar com meus clientes, porque eu não tinha tantos argumentos e nem tantos argumentos para desenvolver os problemas. A minha vida profissional agora, ela está muito melhor, porque hoje eu já tenho outros argumentos, eu consigo desenvolver um plano de ação mais eficiente e isso está sendo maravilhoso. Eu indicaria a formação PCC para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade em lidar com o público, principalmente na elaboração de metas pessoais e para a vida também.